Nossa, esse assunto aí, esse ponto é complicado, aí o negócio entra num ponto bem complexo de tudo. Você diria que temos que talvez estar consciente e que estamos conscientes desse movimento que o pensamento faz de ser sempre o velho, sempre o velho. Você acha que essa percepção disso aí, cara, bem clara, é algo que nós temos e que nós vamos ficando consciente o tempo todo, e isso aí é até uma mudança na coisa de pegar como o pensamento atua. E aí toda vez que isso entraria, toda vez que isso ocorresse, haveria uma consciência desse mecanismo que está rolando. E aí você, pumba, limpa de novo, segue, pumba. Você coloca a mão no fogo hoje? Você liga o seu fogão e põe a sua mão lá no fogo? Você precisa fazer algum tipo de esforço, algum tipo de tem que pra não botar a sua mão no fogo hoje? Nada. A coisa tudo é espontânea. Espontânea. Toda hora é espontânea, né? Um mecanismo espontâneo, inteligente, né? Inteligente, né? Coisa roda sem esforço nenhum, né? Sem nada. reflexo, né? Reflexo com uma inteligência, né? Já coisa inteligente aí, a natureza, assim, do mecanismo, né, Alt? Veja, quando a gente usa a expressão é algo que temos que, isso já implica condicionamento. E o processo de descondicionamento, não cabe colocar um outro condicionamento, né? O que eu percebo é que vai se tornando tudo muito natural. Essa observação da mecanicidade do pensamento, desse fluxo não solicitado, inicialmente você tem um esforço, é difícil, mas isso, essa observação passa a ser parte integrante de você. Primeiro essa observação é uma ideia, é um verbo que você ouviu de alguém. depois ela passa a fazer parte de você, a habitar em você, a ser carne de você. Então não tem esforço nenhum. Você vai percebendo de imediato a falácia dessas sugestões, tanto do pensamento como do sensorial. E não precisa de esforço nenhum para não se identificar mais com isso. É visto e passa. Como do mesmo modo que hoje você não põe a mão no fogo. percebeu que não tem ciência, não tem inteligência nenhuma em fazer isso. É prejudicial. Não tem lógica. Então isso aí vai ocorrendo naturalmente, cada vez vai ficando mais rápida a percepção da movimentação do imaginal e imediatamente é percebido como ilusório, como não é a realidade real. É uma irrealidade que durante anos, por não ter essa prática da observação, não ter esse estado de observação, vamos colocar prática, não estar nesse estado de observação, essa irrealidade do que o pensamento projetava era tida por realidade e produzia aquele impulso emotivo reativo que deu no que deu durante todos esses anos. Só conflito, só confusão, fragmentação. Verdade, muito claro. Muito claro. Você vê através da ilusão do imaginal, vamos dizer assim. Você vê através da ilusão do imaginal. Até você, hoje você falou o gancho lá, do nome, do eu, tal, tal, tal. É tudo esse imaginal. Esse imaginal é isso aí, né? Essa camada aí, né? Vamos dizer assim. Eu, com meu nome, com meu, com o seu, tudo, de tudo, tal, 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 tal. Essa camada aí que, esse velho aí, né? Olha assim, essa falácia, essa sensação de usluping, né? Eu próprio imaginal sensorial é tudo isso aí, né? É automático, é automático. Você olha assim, é automático. Você começa, a observação começa a ser através disso, né? Começa a rasgar, né? Ela começa a furar isso aí, vamos dizer assim. Ou criar um... não sei explicar ainda, cara. Criar um mecanismo aí, né? De ver através desse... dessa camada aí, né? Ilusória aí, né? Do imaginal, do sensorial. Também do sensorial, né? Porque também você vai parando de... sei lá, tem alguns dias aqui que tá acontecendo assim, né? Meio que... Vai parando de ligar também pra essas sensações. Vai ficando uma baixa energia assim, cara, que eu... Infelizmente eu não sei o que dizer que é isso, hein? Olha pro seu funcionamento dentro da sociedade até algum tempo atrás e dá uma olhada como que está a grande maioria. Qual que é o estado físico, mental, emocional da maioria que estão seguindo esse modelo padronizado da sociedade. O estresse é claro em todos os setores da sociedade. O processo de decadência, ele é claro em todos os setores da sociedade. Com exceção, me parece, o processo da tecnologia, que cada dia avança mais, sem que a grande maioria tenha condições e inteligência de saber fazer o uso inteligente do que a tecnologia tá apresentando. Então você vê que o seguir de modo irrefletido toda essa padronização condicionadora aí da sociedade rouba uma carga de energia muito grande. E isso só ocorre, só acontece porque não despertou esse estado de observação e de questionamento que, segundo a minha percepção, posso estar errado, só entra quando vem a manifestação do descontentamento, da insatisfação, dessa profunda inquietude que busca algo que lhe apresente completude e ela não encontra. Quando instala isso, você começa a questionar tudo, começa a observar tudo, naturalmente vai percebendo o falso, a ausência de inteligência que tem em se adequar a essa superficialidade aí condicionante, né? Que não produz nada de realmente significativo, você vai recolhendo e a energia que era jogada fora de modo irrefletido, ela fica aí. E aí entra um outro, um outro momento que a gente vem conversando sobre isso, que essa energia fica pulando dentro de você, mesclada com a inquietude produzida por você não ver aonde compartilhar essa energia, energia, onde jogar essa energia. Falta ainda um nível maior de percepção, que talvez venha com essa capacidade de não fugir do oco, desse vazio e essa energia, por não estar sendo jogada de forma irrefletida, ela chegue num grande boom aí, que traga um derrame de lucidez e apresente um modo coerente de ser, né? Um modo não inquieto de ser, né? Um modo com profunda clareza. Eu penso aqui, né? Que há uma clareza já em ver tudo isso. Há uma clareza em ver a ação da estrutura condicionada, eu vou falar assim, do imaginal sensorial, limitando a nossa percepção imediata das coisas, como a gente tava falando. O que fica na dúvida aqui é se esse mecanismo todo aí, tudo essa papagaiada aí, esse imaginal sensorial que nós já vimos ele, como ele atua. você deu um exemplo, eu vou voltar aí, você deu um exemplo que você não põe mais a mão no fogo, porque você sabe que é idiotice. Então eu fico na dúvida se essa mesma natureza que faz essa atividade essa atividade de tirar a mão automático do fogo não seria ela a mesma natureza que é capaz, por exemplo, de tirar esse imaginal sensorial aí dessa forma. se a resposta nossa a nível consciente aqui, eu vou colocar assim cara, consciente, lógico, é chegar nesse ponto aqui que nós estamos, enxergar toda essa ilusão, tudo isso, e isso é o máximo que a gente consegue aqui. Quando entra na nossa conversa a expressão se, nós estamos entrando num terreno perigoso, porque o se, ele tá dentro do terreno da conjectura, e o terreno da conjectura é o mesmo terreno do imaginal sensorial condicionado. Então o que vai vir desse si é mais conteúdo do imaginal sensorial. O lance é observar o limite em que chegamos agora, e perceber se esse limite que nós chegamos agora, ele cessou com a inquietude, se ele apresentou um estado de bem-estar comum, de felicidade que não tem nada a ver com euforia, um estado de felicidade que é encausado, que não é pontualizado, que não é setorizado, que não é pessoalizado. Observar se esse limite que nós chegamos nos brindou com a verdadeira liberdade do estado de ser. Aí nós estamos lidando com o fato, e não com a conjectura. E aí E aí E aí Obrigado.